Eu acho que a última vez que nós estivemos cá foi numa queima, não foi numa recessão. E eu não estava à espera, eu já tinha estado numa recessão já há imenso tempo, eu não estava à espera que a recessão fosse tão bom, ou neste caso, para mim, melhor ainda, do que a queima. Nós gostamos sempre imenso de vir aqui tocar, o queimódromo é dos melhores espaços que há para dar concertos, e fiquei bem surpreendido com este, eu acho que o facto de ter o Vandesí no mesmo dia, também ajudou a estar esta multidão toda que estava, e fiquei muito surpreendido, já estava à espera, mas gostei mesmo do concerto hoje. E eu vou ter um abraço, qual a relação deste ano que você recebeu para os clientes? Ah, já estou a trabalhar no próximo, vai demorar boa ainda, mas o meu objetivo é ainda lançar alguma coisa antes do final do ano. Não sei, não sei, não estou tipo a esconder, não sei mesmo, estou a fazer ainda, então não sei, não estou a ser misterioso. João Dias, Rádio Iniciado de Coimbra, desde o concerto do Altice, o teu calendário foi mesmo sempre quase um balanço daquilo que foi este verão, parece que ainda está verão, mas que está agora a terminar com o novo ano que você faz neste ano. Estávamos agora a falar que este concerto foi uma ótima maneira de acabar o verão, é sempre muito melhor dar concertos num ano em que lançaste um álbum porque estás a tocar músicas novas e é mais entusiasmante tocar cenas novas e eu acho que cada álbum que eu lanço eu consigo retirar do concerto aquelas que eu se calhar não gosto tanto, então o concerto está cada vez mais exatamente o que nós queremos e acho que isso se nota porque as pessoas conhecem quase todas as músicas, então cada vez tem mais ritmo e isso dá-me vontade de lançar ainda mais álbuns para o meu concerto ficar ainda melhor e foi um ótimo ano, sem dúvida. Está sempre, mas eu acho que as parcerias para mim têm surgido de uma forma muito mais orgânica, eu não gosto muito daquela ideia de ir falar com uma pessoa porque ela é conhecida ou até porque eu gosto da música, eu gosto que as coisas aconteçam naturalmente e até hoje as coisas que aconteceram foi por eu conhecer as pessoas pessoalmente e eu acho que é importante eu gostar da pessoa com quem eu vou fazer música porque se a música correr bem temos um filho juntos, então acho que é importante que a relação pessoal seja fixe também. É uma boa pergunta, eu acho que estes 5 anos não sei se mudou alguma coisa, eu felizmente estou ainda num bom sítio na minha carreira, acho que as pessoas ainda gostam de ouvir as minhas músicas, acho é que nos últimos 5 anos apercebi-me que já não sou a nova geração, eu sempre fui a nova geração, estou habituado a ser a nova geração porque da minha geração não há assim tanta gente, eu estou ali num intervalo meio estranho em que a geração anterior era o Sam e depois na minha geração há pouca gente e então estou a fazer as pazes com já ser um artista mais velho e por um lado é fixe porque gosto de vir aqui tocar e gostei de ver o concerto do Van Zee, eu não conheço muito o trabalho dele ainda mas gostei de ver o concerto porque lembro-me da sensação que é, tu dares os teus primeiros concertos e veres que as pessoas te estão a começar a seguir e ele tem tido um crescimento meteórico no último mês para aí e gosto imenso de estar nesta posição agora e de ver os putos que estão a começar a terem estes primeiros concertos que eu sei exatamente qual é que é a sensação e fico contente que mais pessoas possam passar por aquilo que eu já passei também O que eu digo sempre é, há uma cena bem diferente da geração de hoje em dia que é, lá está o Van Zee, eu ouvi falar dele o ano passado talvez mas parece que de um dia para o outro as músicas dele, aliás foi literalmente de um dia para o outro a música dele foi para o número 1 do Spotify por causa do TikTok e isso não havia no tempo em que eu comecei, o crescimento das músicas era mais longo e isso dava-te tempo para tu te habituar à tua nova situação e o único conselho que eu posso dar é para quem quer que seja que tenha um sucesso imediato perceber que um sucesso imediato é só isso e que é preciso ter consistência e cabeça para gerir tudo o que vem daí para a frente porque infelizmente já se viu vários artistas que vêm e que não conseguem gerir e passado dois anos já não estão no ponto onde estavam e é das coisas que eu menos gosto de ver, é artistas que têm potencial e merecem ter uma carreira a prejudicar a carreira por inexperiência por isso eu acho que é importante ter consistência e perceber que uma música só não muda a tua vida e é importante ter consistência e aprender sobre a carreira porém Abertura